Roda, Gabi, manda pro Caião aí, vai. Bom dia, pastor Caio Fábio. Um amigo meu da universidade me falou sobre o senhor, então há dois dias eu venho assistindo seus vídeos e confesso que fiquei muito emocionado, porque o seu pensamento se parece bastante com o de um filósofo que eu estudo na universidade. Então eu gostaria de saber se o senhor já, se o senhor conhece ou de alguma maneira foi influenciado pelo pensador dinamarquês Soren Kierkegaard. Kierkegaard que era um dinamarquês ali do século XIX e que tinha um pensamento muito forte e contundente acerca do cristianismo e do que significa realmente ser cristão. Então eu agradeço. Pastor Caio, se o senhor puder me responder. Obrigado. Juliano, meu querido Juliano, Sim, eu conheço profundamente o Soren Kierkegaard. Eu conheço pouca gente que conhece tanto sobre o pensamento de Kierkegaard como eu tive o privilégio de conhecer. Eu fui apresentado ao Kierkegaard quando eu tinha uns dois anos de fé, mais ou menos, três anos. E eu li o primeiro livro dele e tive uma identificação total porque era o que eu cria, era como eu já tinha aprendido com meu pai. O papai era uma pessoa de natureza profundamente existencial na confissão de fé dele. O meu pai foi a minha maior influência em tudo. E aí eu peguei o primeiro livro do Soren Kierkegaard e aí comecei a ler tudo que havia dele. E li, não só os livros, mas artigos, reflexões. Uma quantidade enorme de coisas que depois eu comecei a encontrar em inglês há uns 40 e tantos anos atrás. Depois, quando fui morar na Califórnia, os autores que eu mais li, li praticamente tudo que se podia ler deles foi o Soren Kierkegaard que teve uma influência enorme no que diz respeito à definição mesmo da minha consciência. Como eu disse, já estava plantada naquela direção por causa do meu pai e da visão óbvia do Novo Testamento. E o Soren Kierkegaard teve esse papel de natureza existencial na provocação da minha consciência e da minha fé. Temor e tremor, o desespero humano, conceito de angústia, uma quantidade enorme de reflexões, de panfletos. Pouca gente sabe que depois de um tempo, no fim da vida, antes de morrer, ele morreu jovem, ele virou um grande panfleteiro de mensagens nas esquinas do Soren Kierkegaard. Os livros dele não estavam sendo publicados, havia um preconceito enorme. Se o cara falar o Evangelho em qualquer geração, em qualquer circunstância, em qualquer mundo chamado cristão, vai ser perseguido. E aí ele não teve espaço, acabou que ele imprimia panfletos sobre o Evangelho e ia para as esquinas e distribuía. É isso. Só veio a ser reconhecido muito tempo depois da sua morte. Já depois de morto. Muito tempo depois, como todo bom Van Gogh, como todo bom Rembrandt. Só é reconhecido depois de ter partido. Enquanto um cara desse está vivo, ele é tão ameaçador que ninguém quer ouvir. Ele precisa morrer para deixar de ser ameaçador, porque tudo que já tinha a dizer já está dito, aí vou estudá-lo. E é normal que seja assim. Então, na minha vida, do ponto de vista existencial, essa filosofia do Evangelho, conforme apresentada pelo Kierkegaard, encontrou eco total em mim. E a mesma coisa do ponto de vista político, sociológico e político. O cara que disparadamente mais me influenciou foi o Jack Elu. tem uns 44 livros publicados. Só em dois anos eu li uns 30. Nossa! Livros grossos, densos. E depois continuei lendo. Atualmente, eu acho que devem faltar uns 4 que eu não li. O resto eu li todos. e eu senti uma afinidade, eu chamo de irmão de leite, porque eu senti uma afinidade enorme. O sentimento dele sobre a sociedade é extremamente parecido com essa atitude, um tanto anárquica, que você encontra no Evangelho, no que diz respeito a estar sempre em estado de questão provocativa, em relação ao establishment, ao status quo, ao Estado, à César, ao império, ao sistema, à religião, a isso tudo. Agora, repetindo, isso já estava em mim antes. Eu vendei com os hippies à toa. Eu não fui o questionador de tudo muito antes de me converter à toa. Isso já estava em mim. E eu me converti e encontrei meu pai, que já era uma pessoa com esse sentimento e esse pensamento e essa interpretação. E depois de 2, 3 anos de jejum e oração e leitura do Novo Testamento, quando eu li Kierkegaard, Temor e Tremor, sobre o drama de Abraão, a ética, se a fé suspendia a moral. É o grande drama levantado, porque se Deus mandou e Abraão foi fazer uma coisa totalmente indecente, imoral, a ética, inadmissível. É verdade. A fé suspende a moral é a questão. É a questão que ele vai. Que se levanta. Caraca. É um tesouro de livro. E os outros? Os outros são muito pesados. Tem gente que não aguenta ler o conceito de angústia. Foi um dos livros psicológicos para mim mais densos, de psicologia profunda. Não é de uma escolazinha psicológica, não é de psicologia perene. Kierkegaard e Jack Lew, uma análise fulminante e a profecia de como seria o mundo nos nossos dias, quando a palavra seria esmagada pela imagem. Ele tem acertado, Caio? Todas. Todas? Aqueles livros, a primeira onda, a segunda onda, a terceira onda, tudo baseado nos livros do Jack Lew. Você vê esse Homo Sapiens, Homo Deus, profundamente baseado no Jack Lew. E o próprio Zygmunt Bauman, profundamente influenciado pelo Jack Lew. só quem não conhece as fontes originais é que fica impressionado com as produções decorrentes. Nem sempre os caras têm a hombridade de citar de onde que eles beberam. Aí fica todo mundo, cada geração nova pensando que chegou uma coisa nova. E essa coisa nova é velha, é antiga e foi profeticamente melhor dita por outros antes de acontecer. Obrigado. Obrigado.